Se levantar, se levantar, se levantar ou não, meu coração vem, levantar, diante do Teu palco. Se levantar, se levantar, se levantar, se levantar, se levantar, se levantar, entre aquilo que eu valgo. Vem pra Deus, vem pra Deus, vem pra Deus, vem pra Deus, e orarei a Cristo. Vem pra Deus, vem pra Deus. Vem pra Deus, vem pra Deus, vem pra Deus. Vem pra Deus. Vem pra Deus, vem pra Deus. Vem pra Deus, vem pra Deus. 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 Vem pra Deus.